Olá, bom dia! Começamos a gosto com uma novidade aqui no nosso giro de notícias. Hoje, em um ambiente diferenciado aqui direto da praça da Biblioteca Pública, levando a você os destaques do nosso site, a agencia.ac.gov.br. Iniciamos falando sobre um assunto importante que é a seca do Rio Acre. Quem nos traz mais informações sobre a atual situação do Manocial é o repórter Andrei Santana. Bom dia, Andrei! Bom dia, Márcia! Bom dia aos nossos internautas que acompanham a agência de notícias do Acre. Bom, hoje, infelizmente, o Rio Acre chegou à marca de 1,45m. Márcia, infelizmente, esse número, cada vez que ele baixa, ele já registra o pior cenário nos últimos 40 anos. Então, desde sexta-feira, já é a menor cota, perdão, e a cada dia que se passa, infelizmente, se o Rio continuar nessa vazante, a cidade pode, infelizmente, é uma coisa da natureza e todos nós podemos padecer. Mas o que está dentro do alcance, dentro dos órgãos de meio ambiente, do DEPASA, que são as instituições do Estado, do governo, para verificar essa questão da captação e do fornecimento de água, está sendo feito. Na sexta, por exemplo, foi instalada a quinta bomba flutuante, no intuito de manter a captação da Estação de Tratamento de Água 2 num fluxo de entre 800 e 900 mil litros de água por segundo. Então, cada vez que o Rio baixa, o DEPASA procura ali uma forma de manter isso. E aí, todo mundo está de mãos dadas, né? Essas bombeiros, Defesa Civil, técnicos da Defesa Civil Nacional estiveram aqui na semana passada. Eu acho que eles estão por aqui ainda. A Agência Nacional de Águas também já esteve aqui. E hoje, o próprio governador Tião Viana, ele vai fazer um... Vai andar pelo Rio Acre, hoje navegar pelo Rio Acre, para conferir logo a situação. Seriam essas as informações. O que nós pedimos, enquanto cidadão, não só enquanto jornalista, mas enquanto cidadão, é que todo mundo colabore. Que você consuma somente a água necessária, evitando desperdício, aquele banho, evitar aquele banho mais demorado. Não deixar a torneira aberta, ligada ali, ininterruptamente. Porque isso não prejudica só a mim. Prejudica a você, prejudica a você também, amiga internauta. Essas seriam as informações de hoje. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Andrei. Então, internauta, você também pode fazer a sua parte, economizando água, pois o período de estiagem está só começando. E olha, agora vamos falar sobre educação no trânsito. Quem nos traz mais informações é a repórter Larissa Costa. Bom dia, Larissa. Bom dia, Márcia. Bom dia, internautas. É isso mesmo. A coordenação de educação do DETRAN alcançou mais de 57 mil pessoas em ações educativas de respeito às leis de trânsito nos últimos seis meses. Nos seis primeiros meses de 2016, desculpa. Com ações que vão de plis educativas até peças de teatro, os educadores de trânsito do órgão trabalham em prol da consciência e de um trânsito mais seguro, com a pretensão de difundir o respeito entre condutores, pedestres e ciclistas. A iniciativa é voltada também para futuros condutores atuando em escolas. A matéria completa você encontra no site Notícias do Acre. Obrigada, Larissa. E olha, o Acre estará nas Olimpíadas, que começa agora nesta sexta-feira, dia 5. Quer saber quem é? O Diego Gurgel nos traz mais informações. Bom dia, Diego. Bom dia, Márcia. É isso mesmo. Olha só, um acriano fará parte da Seleção Brasileira de Futebol nas Olimpíadas e o goleiro, desculpa, o Everton, que atua no Atlético Paranaense, que é acriano, ocupou o lugar do goleiro Fernando Prasso, que sofreu uma lesão no cotovelo. O técnico Rogério Micalho o convidou na tarde de ontem e para nós acrianos é uma pontinha de satisfação de ter um atleta acriano atuando durante as Olimpíadas, Márcia. Obrigada, Diego. Boa sorte ao Everton. E o nosso giro de notícias fica por aqui. Gostou? Então curte, comente e compartilhe. Ao longo do dia, teremos muito mais informações no nosso site, agencia.ac.gov.br. Nos vemos amanhã. Até lá.